Pessoal, além de todas aquelas PECs ultra polêmicas que o Renan Calheiros colocou, a PEC da Gastança, a PEC do Estouro, além dessas PECs absurdas todas, ainda tem mais uma PEC que tá entrando, tá começando a tramitação lá no Senado, hein? É a PEC do Quinquênio. Olha que maravilha. Vamos entender o que é esse negócio aí? Essa PEC do Quinquênio, meu amigo, é o pagamento do pessoal da oposição do PT ao Judiciário. Eu vou explicar pra você. Essa notícia foi sugerida por Capixaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é a PEC do Quinquênio? É uma reivindicação muito antiga da magistratura. Por quê? Porque havia isso no Brasil lá atrás, 1900 e alguma coisa. O Quinquênio, o que é isso? Todo o magistrado, todo mundo que trabalha na justiça, juízes, ministério público, o pessoal que trabalha na justiça, a cada cinco anos, ganha direito a uma bonificação adicional. Ou seja, você ganha mais um tanto no seu salário a cada cinco anos. Então, quanto mais você trabalha na justiça, quantos anos a mais você trabalha, o seu salário é mais alto, justamente pelo tempo de carreira que você tem lá. E, lógico, isso significaria um rombo enorme pro Brasil, né? E, olha só, a PEC do Quinquênio, segundo a avaliação, seriam quase 3 bilhões a mais, considerando apenas juízes, desembargadores, promotores, procuradores e coisa e tal, e coisa e tal. Com os aposentados e pensionistas, a coisa vai pra 5 bilhões anuais, de acordo com as planilhas dos técnicos. Então, a gente tá falando de 5 bilhões a mais, todo ano, pra bancar esse quinquênio pra justiça no Brasil todo. Aqui, ó, é a proposta da emenda à Constituição, número 63, de 2013. É antigo isso, como eu tô falando. Isso era uma coisa que existia lá no passado, parou de existir, fizeram uma reforma, acabaram com isso, e agora eles querem voltar com essa história, né? E o curioso é que, se você for ver aqui quem tá opinando nessa matéria, evidentemente é o pessoal do judiciário que tá entrando aqui, né? O pessoal, os juízes, o pessoal que trabalha no judiciário, tá todo mundo votando pelo quinquênio. Não, queremos quinquênio, lógico, pô, que festa, né? A merda desses 5 bilhões é isso, quem vai pagar isso, adivinha quem é? Tá acordando cedinho pra ir trabalhar, pra pagar o quinquênio? Tem que começar a trabalhar mais cedo, cara, começa a trabalhar mais cedo pra você poder pagar o quinquênio do pessoal, bicho. Aqui, ó, tá a proposta de lei aqui. Olha, olha o detalhe da proposta, hein? Muda a Constituição Federal, aqui no artigo 39, Os integrantes do Ministério Público, da Magistratura, da União, dos Estados e do Distrito Federal fazem jus a parcela mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício no Ministério Público e na Magistratura, calculada na razão de 5% do subsídio ao respectivo cargo a cada quinquênio de efetivo exercício até o máximo de 7. Então, o que eles estão dizendo? A cada 5 anos que você trabalha na magistratura, você ganha 5% de aumento e até 35%, né, que seria o limite disso daí, né? E aqui, ó, para fins do disposto no parágrafo 9, é assegurado aos que ingressaram na magistratura e no Ministério Público a contagem de tempo de exercício anterior em carreiras jurídicas, bem como na advocacia, ou seja, o cara era um advogado lá, simplesinho, né, fazendo uns processinhos dele ali, aí passou no concurso público, entrou no Ministério Público, entrou como juiz, ele já entra com o quinquênio da vida inteira dele, meu amigo, a vida inteira já conta para aumentar o salário dele em 5% a cada 5 anos. Olha que beleza, né? É muito fácil você fazer essas coisas quando não é o seu dinheiro, né, o dinheiro dos outros, pô, eles não estão nem aí, meu amigo, eu quero é mais, não, me dá mais dinheiro aí, né? E a gente está falando gente aqui que não ganha pouco, não, meu amigo, você está achando que magistrado ganha pouco? Tu acha que promotor ganha pouco? Não, esse pessoal é aquela galera que a carreira é top da administração pública, né, os salários são lá em cima, é tudo 30 mil, 40 mil de salário, sei lá quanto é que está ganhando um juiz aí, mas é salário alto pra caramba, não é salário de trabalhador brasileiro, não, né? E esse pessoal, não, mais 5%, não precisa, porque o quinquênio, não sei o que é lá, eu não sei se é isso, eu não tenho como afirmar que é isso, mas que parece ser o pagamento pelos serviços prestados, parece, não parece, olha só que coisa, né? O serviço foi prestado, o pagamento está sendo feito, né? E, bom, foi adiado, tá? A PEC do quinquênio que recriaria, seria votada há poucos dias atrás, mas eles decidiram atrasar porque, justamente por conta do não acerto da PEC do estouro, né? A PEC da inflação lá do Lula, que é pra o Lula poder roubar à vontade, tava com a tramitação complicada, e daí eles resolveram não jogar essa outra PEC junto pra não atrapalhar, mas pode ter certeza que ano que vem eles vão dar um jeito de liquidar essa fatura e mandar mais essa conta pra você pagar. Acorda mais cedo, cara, tem que pagar o quinquênio! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.